E aí gente, eu sou o Condor, e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Tá, se ela quer. Todo mundo tá voltando pra dormir. Podem voltar. Hoje eu já vou dizendo, o episódio vai ser curto, tá? Porque vocês vão dormir o dia inteiro. Estão tudo exaustos. Eles têm que estar acordados meia-noite. Que é a virada, né? Eles vão dormir durante o dia inteiro. É isso que vai ser hoje. Ah, eu percebi que a Lauren já está dormindo na banheira. Ela não tá indo ao banho. Então tá. Você também vai dormir. É isso? Bom, eu não tenho nem o que dizer que não tem uma novidade no jogo, né? Porque nunca mais tem. Mas! Teve Natal e Ano Novo. Já passou os dois, né? Fez Natal e fez Ano Novo pra vocês. Torcemos que 2023 sejam só vitórias, né? Porque a gente já teve muita derrota. Bom, esse negócio de Ano Novo na verdade já é o tema, né? Porque hoje é véspera. Então, nós sim, eles já decoraram a casa. Os dois objetivos são basicamente espírito de festa. Que é coisas, interações bem aleatórias. Fazer resoluções. Todos têm que fazer alguma. E contar em regressão pra meia-noite. Que bom. Só meia-noite. E que bom que tem muitos objetivos só pra meia-noite. Porque eles vão dormir o dia inteiro. E quando eles dormem, eu mesmo vou decidir aqui limpar essa casa. Porque Jesus Cristo, quanta coisa espalhada. Quanta coisa estragada também, né? Tem bolinha do cachorro no chão. Meu Deus do céu, é uma bagunça. A minha gente acordou que bom. Então tu pode cuidar das coisas que eu não posso cuidar sozinho. Tipo os cestos de roupa que estão todos lotados. É isso que eu vou fazer no Ano Novo. Lama a roupa. Não sei vocês, eu também não tô fazendo nada no Ano Novo. Já teve Natal, sabe? Ano Novo é outra história. A gente só existe. É só meia-noite. Durante o dia é só mais um dia. Bom, eu acho que eu já posso começar a fazer alguma coisa. Porque, sinceramente, hoje eu não sei o que eu vou fazer ao longo do dia, entendeu? Mas resolução é de novo uma coisa que a gente tem que fazer. Então pera aí que a gente vai fazer essa parte. Cadê a opção? Fazer uma resolução. Vamos começar pelo... Olha, a gente não tá no Tânio. Vamos começar pelo... Altair. O que é que Altair quer fazer da vida dele? Melhor um dos estudos, eu não acho que isso é um foco dele. Escrever um livro, perder peso... Ele já tá em forma. Olha que bom pra ele. Cresceu assim já. Pera aí, tem um... Como pra dar uma respiração? Será? Na verdade, é uma boa. Pregar uma peça três vezes, encrencar, sair de fininho em uma festa. O que é saber? A gente consegue. É que a gente tem uma semana só pra fazer, né? O objetivo. Mas ele vai... Essa semana ele finalmente vai pra escola. Então ele vai conseguir fazer essas coisas. Ele vai ter essa oportunidade. Então tá bom. Pega. Conclui o marco de inspiração. Acho que isso é uma boa pra ele. Eu acredito nele. O Pedro também tá acordado. O que que vai ser a tua? Cara, conclui o marco de inspiração um problema. Porque a inspiração dele não rola. Publicar dez livros, velho. É bugado essa inspiração. Ele já publicou livros. Desde que ele pegou essa inspiração. E o jogo não conta isso. Eu não tô alucinando, né? Isso com certeza já aconteceu. E não tá subindo esse número. É tipo escrever livros excelentes. Tá me lembrando que ele escreveu um? Faz muito tempo que ele tem essa inspiração. Eu sei que eu não tô mandando escrever o tempo todo. Mas não é tão pouco assim. É a minha teoria que essa inspiração me bugou. Então ele não vai conseguir. Não tem como ter uma promoção na carreira dele. Escrever um livro é o objetivo mais chato possível, né? Porque é a carreira dele. Vai ser esse aqui. Gente, desculpa. A inspiração dele é escrever livros e ele não consegue. Por sinal. Ah, já pode publicar por conta própria. Não, peraí. Qual é a opção que dava mais dinheiro? Era vender pra edita... Eu não lembro. Era enviar a cópia de livro pra revista literária. Esse eu acho que é o que paga melhor. Ele tem um... Esse é um roteiro que ele escreveu. Esse aqui era o roteiro que ele escreveu pra peça da... Da... Laurel quando ela era pequena. Eu não lembro. Vai, manda esse. Vê se essa inspiração aí é de verdade. Eu acho que ela é mentira. Ó, publicou um livro. Continua escrevendo o livro que eu tava escrevendo. Sei lá. A gente já começa a resolução de novo antes de começar o ano novo. Antes de mudar de ano. Inclusive, ele vai terminar mesmo. Porque, tipo... É escrever um livro, né? Ele tem que concluir um livro. Esse aqui já tava meio encaminhado. Ah, que bom. Menos um. Laurel, meu Deus. Tu tá precisando do mesmo tamanho, né? Ou o Peter usa uma gente. Peraí. Tá triste aqui a situação. Tá bom. E a tua vai ser o quê, então, hein, Laurel? A Doraquela não tem como melhorar a nota dela. Porque ela já é nota 10. Aliás, é impossível eu não ser nesse jogo, né? Concluir uma arte da inspiração. Ela consegue. Ela precisa fofocar mais uma vez. E ficar de brincadeira com alguém nos carrinhos do Dengo. Talvez isso sirva como uma motivação pra superar o Noah, né? Que a gente já viu que não vai rolar. Quem sabe? Tem aqui uma pessoa amada. Que não precisa especificamente estar namorando alguém. Talvez seja longe demais. Não se sinta interessada nisso. Na sério, no momento. Eu não acho que ela tem cabeça pra isso. Tem como aumentar uma habilidade. Na verdade, aumentar uma habilidade era uma boa. Porque ela tem a habilidade de tricô e a de pintura que ela tá focando agora, né? Então, tipo, talvez... Talvez esse faça mais sentido como um objetivo pra ela nesse momento de vida. Eu até acho que a gente pode terminar o marco de inspiração dela essa primeira fase. Porque tá na hora, né, gente? Eu meio que tenho ignorado um pouco as inspirações. Talvez eu devesse fazer focar um pouquinho mais nelas. Mas pensando nela, o que ela botaria como objetivo pra si mesma não ia ser fofocar com pessoas. Seria ela, tipo... Talvez dominar a habilidade de tricô de uma vez. Que a gente tava trabalhando com o dominar. Faz mais sentido, eu acho, pra ela. A gente talvez vai fazer os dois. Mas, né? É isso na mente dela. Quer dizer, quando ela tem... Ah, tem um tempo... Quer dizer, quando ela tem, até ela crescer, né? A gente precisa cumprir tudo que eu tenho pra cumprir com as duas adolescentes até essa data. Dá tempo. É que, assim, gente, tem coisa pra acontecer que vocês não sabem. Vocês não estão ligados. Vocês não estão vendo. E eu preciso de um tempo pra coisa acontecer. Mas tem tempo. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Em 2023 vai não ter coisas acontecendo porque vocês não estão ligados. Mas temos tempo sim. Misty, tu. Eu vou te dizer que tu vai ser complicado. Porque eu não sinto que tu tem objetivos nesse momento. No clima de inspiração, o que é a inspiração? Eu cumpri a inspiração, consegui uma promoção, ela já tá no nível máximo da carreira. A habilidade, ela já tem essa habilidade que ela usa no nível máximo. Tu entende? Ela já fez... A Misty tá muito bem feita da vida. A mentalidade é meio genérica porque pode ser qualquer habilidade, né? Mas ela pelo menos... Ela não dominou todos os instrumentos que ela podia dominar, né? Faz sentido. Talvez seja um objetivo. Ela talvez... Talvez já tá chato, entendeu? Às vezes quando a gente tenta retomar a parte da música, mas acaba sempre ficando como um hobby porque não dá tempo de fazer tudo. Vai. Talvez... A resolução de ano novo dela, assim, ó. Ela... Em 2023 eu vou tocar a música. É violão e guitarra, que é o instrumento que ela mais toca. Tá no nível 7 ainda. Ela tem nível pra subir. E diz, só tu tá dormindo, pode acordar, né? Já tá com a energia do máximo. Vamos fazer uma resolução de ano novo? O que é que tu quer da tua vida? Como é que tá a tua aspiração? Bom, ela vai... Ela literalmente tá prestes a terminar a aspiração dela, na verdade. Ela precisa fazer alguma festa promovida. E ela vai terminar a aspiração, porque o último nível da aspiração é ter 250 seguidores no currinho social. E ela tem, tipo... 3070. Então, tipo, ela já cumpriu o último nível da aspiração. Ela vai cumprir a aspiração inteira, assim, que ela fizer uma festa. Talvez ela possa tentar focar na aspiração, fazer uma festa, assim, um dia desses. Acho que faz sentido. Vai. Tu vai ser o marco da aspiração. Parabéns. Todo mundo tá com suas resoluções. Todo mundo tem seus objetivos. Tá bom. Tem um prato de comida que eles botaram, tipo, dentro do micro-ondas. E eu não consigo tirar, porque tá dentro. Pera, tem uma pontinha. Tem, tipo, uma pontinha pra fora que talvez eu consiga clicar. Pera, ah. Aqui, ó. Guarda. Eu consigo mandar ela guardar. Deu. Todo mundo se tirou dali. Agora, agora come. Laurel sai. A Laurel chegou e ela trancou a Iris ali onde ela tá. Ela não sai. Vem comer. Porra é essa? Roubar o último prato de comida. É sério? Não tem mais. Ah. Talvez seja por isso que ela não desceu pra comer. Não, coitado. Ele não sai escrever. Ele tem que ficar usando magia pra fazer tudo. Tudo ele, tudo ele. Ninguém cozinha, ninguém toma banho mais. É tudo ele. Meu Deus. Essa mulher, ela pode mandar mensagem. Eu não sou teu amigo. Adoro a recomendação de passar o tempo com não sei quem. Eu não sei quem são essas pessoas. Que bom pra ti. Ih, não. É que o Peter acabou subindo de nível. Combinação frugal. Uma chance de que todos os ingredientes necessários não sejam usados ao criar poções. Tá bom. Eu gasto no que quiser. Olha, ele só vai poder ganhar mais três pontos. O que acontece quando tem todas as habilidades já? Tu conseguiu ganhar um ponto? Tipo, pra nada? Ou o jogo parte da ponto? E o David invadiu nossa casa. Ele tá puto? O que aconteceu? Eu nunca reclamo do David invadir minha casa. Podia invadir no mundo real também, se quisesse. Ele tá pensando no Peter. Ele veio ver o Peter? A gente... Ele já tava aqui no Natal. A ideia é que no Ano Novo eu não ia convidar a família toda de novo. O David decidiu que ele não liga. Ele vai vir. Conta pra ele. Eu tinha visto uma interação. Sumiu. Comprei a resolução aqui, ó. Conta pra ele teu objetivo. Ela não tá contando. Conta pra ele. E eu vi que ela tem coisa do Clube de Natologia. Em 12 minutos. Eu vou deixar ela ir dessa vez. Eu não tenho muita coisa pra fazer até mais de noite. Quer dizer, é bom ela já dar o Feliz Natal e o Feliz Ano Novo pros colegas dela lá, né? Ela tem uns amigos dela que ela não viu faz tempo, na verdade. Vai lá, eu deixo. Eles são tudo do Clube. A gente tem que lembrar disso. Então ela vai lá e dá tchau. Tchau até ano que vem. Eu ia dizer, o Altair vai perder a visita do David. Ele acordou. Podiam não... Por que tá tomando no banheiro? Eu não sei. Aperto de mão secreto. Pera. Como é que o Altair tem um aperto de mão secreto alienígena? Ele... Meu filho, tu tem DNA alienígena? É que tá meio longe a genealogia pra ele ter... Tipo, o Ian era meio alienígena, meio humano. Então o Peter, a princípio, é tipo 25% alienígena. O que significa que o filho do Peter deve ser tipo 12,5%. E ele tem interação de aperto de mão alienígena com o David. Que loucura. Pera, ou qualquer pessoa tem. Tipo, eu achei que as duas pessoas tinham que ter um certo nível de DNA alienígena pra ter essa interação. Bom, a Iris não tem, mas ela não tem uma amizade tão grande com o David quanto o Altair. Tem sim! Tá me tirando que, coincidentemente, o Altair tem um DNA alienígena maior do que as gêmeas. E ele se deu bem justamente com o David, que é o mais alienígena dos irmãos. É genético, gente. Tô confirmado. Eu tô até testando. Ninguém mais tem essa interação. Gente, que loucura. O Peter deve ter. É, apareceu ali. Eu passei reto, mas tá aqui, ó. Apareceu um secreto. Gente, sério? Então o Altair é quem tem uma concentração de DNA alienígena maior, tipo, entre ele e as irmãs. Que coisa estranha. Isso, eu não sabia. Eu não tinha me tocado disso até esse momento. Então tá bom. Aqui, ó. Vai ver por isso que eles estão tão bem. Só uma coisa, ensino maravilhoso que eu faço tempo com você. Queremos algumas lembranças ótimas e ainda temos muito mais, tenho certeza. Ai, que lindo. Quer saber? Tem uma interação que apareceu aqui que eu acho que é um bom coisa de ano novo aqui, ó. Tornar-se um melhor amigo. Vai, o presente de ano novo aqui é isso aqui. Lindo. Altair e David levaram esse romance a um nível novo. Ah, é uma interação. Essa notificação não existia, né? Isso não acontecia. Ah, talvez isso não seja notificação por eles terem virado melhores amigos, sim. O sentimento que apareceu por eles terem feito isso. Deve ser. Eles queriam um sentimento novo agora. Dá um abraço nele aqui, vai. Acho que é apropriado. Que coisa linda. Você acha que o David veio aqui só pra dar o presente de ano novo pro Altair? Eu gosto de pensar que sim. Acho bonitinho. Adoro. Se vamos supor que um dia o Peter e a Misty morram no acidente trágico e ficam só os adolescentes. A gente sabe com quem que o Altair ia começar a morar, né? A gente sabe muito bem quem que ia adotar ele. Olha, se o David não for embora... Eu acho que ele vai embora daqui a pouco, porque quando o Simpsons vim visitar assim no nada, eles não ficam tanto tempo. Mas se ele ficar, ele pode ficar abrindo novo. Não vou te mandar embora. Mas não vou chamar a polícia. Tô mandando a minha porta pra me entregar um negócio. Ah, eu fabriquei um negócio, queria te mostrar. Eu não vou abrir a porta. Tu fica mandando umas mensagens pro Peter, ele não sabe mais quem tu é. Eu não sei nem como é que vocês têm a minha amizade que vocês têm, mas é que o meu Simpsons tem amizade com todo mundo, né? Então eu realmente não sei como é possível. Peter concluiu a resolução dele antes de trocar de ano. Parabéns. Como lidar com os adolescentes rebeldes. Lindo o livro. Eu não vou esperar uma semana de poder enviar esse livro, tá? Eu vou publicar do jeito que der. Eu não preciso mais de dinheiro. Caguei pra quando dinheiro eu ganho. Se eu publicar por conta própria e vender pra editora é a mesma coisa, eu publico por conta própria, então. Nada aconteceu. Cadê a tela? Aqui. Não tinha aparecido. Vai lá. Ó, mas contou o objetivo de escrever o livro excelente. Publica. Vamos ver se eu tava contando isso aqui. Eu não sei por que que isso aqui não avança, entendeu? Ó, não contou. Ele acabou de publicar e continua só um livro publicado. Eu tô dizendo que tá bugado. Ai, um dia eu vou descer. Quando ele virar idoso, eu vou simplesmente usar cheat e cumprir isso aqui, porque até ele virar idoso eu tenho certeza que ele vai ter que publicar tudo desse livro. Ai, moça, eu não queria te convidar pra entrar, tá? É ano novo e tu não foi convidado. Eu vou te mandar embora depois, mas tu quer me dar alguma coisa? Iris, de novo? Tá na paz distante e tu quer ficar sozinho por um tempo. É, sério? Agora? Vamos só conversar com teu irmão agora. Agora se fodeu. Eu não mandei isso pra você. Agora tô terminando o que eu queria fazer aqui. Isso importa se eu ficar mais um pouco? Como foi o seu dia? Meu dia tava melhor antes de chegar. Tu pode ir embora? Cinco e meia já dá pra gente começar a coisa de ano novo. Cadê a interação de pedir pra ir embora? Não tem um último. Tchau. Pedi pra eu sair. Tá aqui. É, não. Me dá o presente. Obrigado. Agradeço. Um boneco de voodoo. É isso que tu me deu de presente de ano novo? Valeu, né? Tchau. Laurel. Tu não vai ficar com essa roupa no ano novo, né? Por favor. Peter, tu podia vir aqui falar com teu irmão que veio te visitar, né? Tu vai perder mão no secreto também, que nem o Altair fez. Aproveitando que vocês podem. Só vocês. Laurel, tu consegue? Vamos fazer o teste. Ela não tem. Eu tô dizendo. É só os dois. O Altair puxou o lado da lindina mais do que as irmãs. Eu não sei como essa coincidência aconteceu. Justamente ele que ficou próximo do David e ele que tem o DNA de lindina. É magnetismo, gente. É genética. Tem como pedir pra ele passar o tempo. Tu quer ficar aí? É já seis da tarde, tu tá afim de ficar aí pro ano novo? Posso ficar um pouco, viu? Pronto. Acho que temos um convidado inesperado. Bom, seis e meia já dá pra convidar. O convidado que eu realmente queria convidar hoje. Que era o plano. Deixa eu vir no celular. Eu não acho. É em social pra convidar as pessoas, né? A gente não vai planejar um evento social porque a gente já viu que não tem uma festa específica. A gente só convida as pessoas. Vamos dar pra lá atual. Quem? Bom, basicamente, a Lacey e o Andrew. Faz um tempão que a gente não vê eles. Então a gente pode convidar eles pra gente passar o ano novo aqui. Família, a gente já viu. Só o David que vai ficar aqui de família porque ele veio. Eu jamais negaria ele. Abraça, abraça. Vai lá. O David a gente viu ontem, no caso. Vai lá dar oi pro Andrew. As crianças viram o Andrew? Deve fazer muito tempo que as adolescentes não veem o Andrew, né? Gente, o Altair nem conhece o Andrew. Vamos reintroduzir eles hoje. Ih! Tô furioso. Calma. Gente, eu entro na minha casa e fico bravo. O David também tava quando chegou. Alegre o dia dele primeiro, então. Mas alguém alegre o dia do Andrew, por favor, que ele tá meio revoltado da vida. Ó, a Lacey tá afrontando com ele. Será que vai funcionar? Não, ele tá xingando ela. Que que deu? Por que eu não consigo interagir com esse filho da puta? Elogiar traje? Tu veio aqui pra ficar puto com todo mundo, Andrew? Pode voltar pra casa. O que aconteceu? Animar pai. Eu não sei porque essa interação existe às vezes. Ela não fazia um sentido, mas ela existe. Eu não consigo. Tá ele e a Lacey furioso. Eu não sei por quê. E eu acho que eu desisto de tentar entender. Porque nenhuma interação tá funcionando. Mas já ligaram o canal de Ano Novo aqui. Calma, gente. Tem umas horas ainda. Bom, na verdade... Vamos lá. Eu queria que fosse aqui fora. Não acendeu as luzes aqui de fora. Tem luz aqui fora. Não tem. Não tem nada aceso. Gente, tem uma luz que tá queimada. Ela tá preta porque ela queimou. Caiu um raio. Aqui também. Gente, que isso? Queimou os negócios dentro da piscina. Não, é sério. Não tem luz aqui fora. Tem luz aqui fora, sim. Porque elas não estão acesas. Tá tarde já. Pera aí. Todas as luzes. Luzes automáticas. As luzes de fora eram pra ter ligado. Nesse horário. Porque eu queria... Eu pensei, tipo, de um... Bom, de noite na piscina é complicado, né? Mas eu pensei... Não é necessariamente pra piscina, mas pra fazer um churrasco. Entendeu? Eu vou botar todo mundo num grupo e vocês vão lá pra fora. Dá pra pôr todo mundo num grupo só? Dá. Vou botar aqui em sentar em conjunto. Não sei como eles vão se organizar nas cadeiras, mas eles que lutem. Todo mundo senta em algum lugar. A Laura vai pra piscina. Ah, agora acendeu umas luzes. É meio escuro aqui fora, né? De noite. A gente nunca fez nada de noite. Tá bom. Quem que usa... Pode ser o Peter. Ele tem nível maior, né? Grelhar. Eu sei que pode usar magia. Mas é que não tem o clima, né? Churrasco. Não tem o clima se eles só usam magia. Vai lá. Eu vou trancar a porta. Trancar pra... Se alguém precisa usar banheiro, fodeu, né? Tem uns precisando, inclusive. Ah, por favor. Fiquem aí fora, tá? Eu vou ficar usando a interação de mandar todo mundo sentar, se for o caso. Se for necessário. Ninguém respeita. Todo mundo voltou pra dentro. Joga insuportável. Não importa o que tu planeja a gente na tua cabeça. Não vai funcionar. Quer saber? Cada um faz o que quiser da vida. Misty, o Andrew também é teu amigo. Tu também pode me conversar com ele. Eles, inclusive, ainda tem a prisagem no nível máximo. Olha que bom. Dá um abraço nele, que faz um tempo que você não se vem também. Todo mundo veio pra piscina. Ó, quem veio pra piscina, pelo menos, vai ficar fora, ó. O que o Peter fez com o negócio que ele grelhou? Cadê? Foi pro inventário? Não tem nada no inventário. O Peter, o que que tu... O que que aconteceu? Aconteceu a churrasco. Ele desistiu no meio. Por quê? Não funciona mais a interação. Vê o cachorro entrou no caminho? Sai! Eu não controlo o cachorro. O jogo burro. É sério, quem é que programou? Ninguém programou esse jogo, eu tenho certeza. Maggie, sai. Aí. Não, é o cachorro. O jogo simplesmente bugou. Não funciona mais. Não funciona. Ó, eu tô apertando. Nada acontece. Ai, quer saber que se foda, então. Eu vou usar magia. Não dá pra fazer nada que funcione. Tem alguma chance de eu ficar usando magia até aparecer churrasco magicamente feito por magia? Salmão é carne. Vai ser isso aqui, gente. Quem quiser, chama pra refeição. Não sei nem quem tá com fome, mas é pra chamar o pessoal que tá lá dentro também, né? Meia-noite a gente tem que tá aí dentro, gente. Por enquanto, não pode ficar aqui fora. E antes do ano novo, eu queria, na verdade, fazer uma enquete. Porque faz tempo que a gente faz uma enquete, né? Porque envolvendo o Angel. Eu convidei ele justamente, assim, porque faz muito tempo que nossos inscritos não vêem ele. E você deve estar notando, o Angel não avança em nada na vida dele, né? Tipo, a gente nunca nota avançando as coisas dele faz um tempo. Sendo que o Peter, por exemplo, né? As coisas já aconteceram. Ah, eles vão... Ah, agora já... Sinceramente, o tempo passando, talvez seja bom ele já estar lá dentro. Daqui a pouco vai ser meia-noite, a gente nem vai ver. E não vai dar tempo dos sins entrarem. Mas o que eu queria ver envolvendo o Angel? Como eu falei, parece que a vida dele não avança muito. Porque, sinceramente, eu não tenho tempo de parar e controlar a vida de outros sins. Eu nem tô tendo tempo de controlar a vida dos nossos sins, mas a vida dos outros. Então, acabou não avançando a vida dele. Mas eu acho que ele já devia ter avançado mais. E eu pensei em fazer uma enquete pra vocês decidirem o que aconteceu na vida dele nesse tempo que a gente não interagiu com ele. Porque eu não tô afim de decidir. Do que eu tô falando. Ele e a Lace estão juntos ainda, né? Só que eles estão como noivos, eu acho. E faz um tempão. Então, o que que eu... Vamos lá, opções da enquete. Eles, na verdade, já se casaram. Por exemplo, porque tem vários casamentos que a gente não viu. Mas que na minha cabeça aconteceram. A Jory, por exemplo, eu acho que ela já tá casada, mas a gente não viu o casamento dela. O Mesh também não. São os dois que, tipo, na minha cabeça aconteceu o evento, tá? Não é que nunca aconteceu, eles estão noivos há mil anos. Na minha cabeça aconteceu, a gente só nunca fez propriamente o evento. Algum dia a gente faz algum episódio especial, que é, tipo, no passado. Daí a gente vê os casamentos, tá? Então, a primeira opção na enquete é que o Andrew e a Lace já estão casados. A gente só não viu isso ainda. Dois. Eles realmente estão noivos todo esse tempo. Ainda vai acontecer o casamento. E eu também quero fazer outra pergunta, que é a questão de filhos. Se eu não me engano, a gente já perguntado pro Andrew. E ele disse que ele e a Lace não estavam querendo ter filhos. Há um tempo. Só faz um tempão. Então, a outra pergunta, basicamente, é. Eles vão ter filhos ou não? Eles não tiveram, mas eles vão ter. Que eu posso supor, tipo, nessa noite, quando a gente chega em casa, ela vai ficar grávida. Se for o caso. Então, é, são essas questões pra gente avançar a vida dele. Ou talvez ele não vai ter filho. Talvez eles já estão casados e não vão ter filho. Então, beleza, tá tudo certo. Não tem nada pra fazer. Porque, por exemplo, o David ainda tá aqui fora. Tá. Eu já falei mais de uma vez. Na minha cabeça, o David e o Blake, eles vão adotar uma criança. Porém, não aconteceu ainda porque eu quero fazer um episódio só disso. Bom, quem sabe, né, agora que ele tá se aproximando tanto do Altair, às vezes ele começa a pensar, né, nossa, tem um sobrinho tão legal, né, acho que eu quero um só pra mim. Tipo, ele tá super próximo do filho do irmão dele, às vezes ele vai querer um filho pra ele. É motivação, Altair é inspiração aqui, entendeu? Ele percebeu, hum, talvez eu queira um filho. Resolução de ano novo dele é do Blake, talvez. Mas é, tá aí, ó, enquete, finalmente. Faz um tempão, mas a gente vai ter. Agora, por favor, entrem, porque agora já tá ficando perto da minha noite. Agora já é uma boa vocês terem aqui dentro. Por que que tu tá doente, Laurel? O que que aconteceu contigo? Vai durar mais duas horas, tu vai passar o ano novo doente? Não, pera aí, a gente resolve esse problema. No computador tem como comprar remédio, e eu acho que é instantâneo, não tem nenhuma animação, só surge no inventário do Sim do Nada. A gente não vai ter tempo de fazer nenhuma animaçãozinha, tá? Comprar remédio, aqui. Isso aí, só aparece no inventário. É só a animação de tomar o remédio que a gente precisa esperar. Pronto. Se eu passei no banheiro, Laurel, eu uso o Cheat. Não, nesse momento, não. É o seguinte, eu não posso controlar os Sims que não são da minha família. Não, eu posso, né, com mod, mas... Eu vou controlar só os que eu realmente controlo, pra eles virem assistir a contagem. Eles contam junto. Quem é que não tá contando? A Lace e o Andrew não tão? Só o Andrew não tá agora. Andrew, qual é a tua? Tu acha que tá aqui, hein? Tu vai participar, tu conta. O Andrew tá puto hoje, eu acho, ele não quer participar de nada. Mas, ó, 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 foi... Ali, ó. Saiu fogo dos artifícios da televisão, isso não é um bom sinal, explodiu. Por acaso, Sims começa a se abastar automaticamente, ou o Peter abraçou a Lace. Eu tô só deixando... Ninguém mais se abraçou. Nem isso, nenhum abraço automático, o jogo faz direito. A Laurel, por exemplo, ainda tá assistindo a contagem, já acabou a contagem. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer tudo. Nada nesse jogo vai funcionar. Não, pior que nem cumpriu o objetivo deles do feriado, de contar até meia-noite, porque o jogo contou como se não tivesse acontecido ainda. Porque eles tão olhando pra TV. Olha, eu vou só deixar acabar, porque senão é capaz de não cumprir. Ó, pra Laurel cumpriu agora. O Pedro ia... O Enderlace foi embora, simplesmente... O Dan... Não, o David também. Tá, né? Deu meia-noite e se mandaram. A Iris, muito comportada, veio limpar a louça e ficou aqui fora. Deixa eu guardar o prazo de comida pra não estragar. Não, o... O Alter tá paralisado, ele tá olhando pra TV. Até agora ele tá fazendo a contagem. Ele vai acabar o... O dia e ele não vai ter completo o negócio. Porque bugou. É, bugou. Eu vou usar cheat, entendeu? Cumpriu. Não quero saber. Se o jogo não funciona, a gente conserta por conta própria. Na porrada. A Laurel já quer dormir. Justo. Acabou. É isso, Ano Novo, entendeu? O Alter também tá com sono. Pode ir. Peter tá na banheira. Ele nem precisa. Ele tá com a higiene cheia. Vai dormir. Ah, Miss já tinha ido. Esse é o espírito de Ano Novo. Uê, Ano Novo, Ano Novo. Dorme. A Iris. Sim, no banheiro. E depois ela pode dormir também. Ela vai tirar uma selfie aí de Ano Novo. Peraí, vai lá. Ó, foi um sucesso pra todo mundo. Ano Novo, Ano Novo. Que bom. Aqui, ó. Selfie. Isso aí. Esse jogo é meio burro. Então, pra eu poder postar... Pra onde é que foi essas... Aqui. Pra eu poder postar, tem que pôr no jogo, fisicamente. E aí, manda pro seu Instagram. Famosa. Ela tem quase um milhão de seguidores. E, tipo, porque o jogo é bugado. Ele não sabe contar. Pronto, agora tem um milhão e vinte e seis mil seguidores. Parabéns. Pode botar alimentar de volta. Um milhão e cento e um mil seguidores. Eu não sei o que acontece. Esse jogo não sabe contar mesmo, assim. Vai dormir. Todo mundo tá dormindo, só vai ficar acordada? E, gente, deu. O jogo não pausa. Pausa, jogo. Pausa. Pausa. Pronto. E é isso, gente. Pra você, já é de 2023. Então, feliz ano novo. Encerramos a época de fim de ano. Agora começamos o início do ano. Que assim funciona, né? Quando termina, já começa outro. E é isso. Apenas sucesso. Pra esse ano, que vai começando agora. Mas pro episódio que tá terminando agora, a gente só encerra mesmo. Semana que vem, a gente volta, então, com o primeiro episódio em que realmente a gente vai jogar sem ter uma festa envolvida. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau. Tchau. Tchau.